Quatro formagens, recheado de queijo do jeitinho que a gente ama. É o novo lanche Signature do McDonald's. Nós estamos na sexta edição da linha Signature. É uma linha mais gourmet do McDonald's, voltada para o público mais jovem. Um lanche bem robusto. O lanche é o Quatro Formades. Ele é composto por pão brioche, duas carnes bovinas. Agora a gente pode trocar a carne bovina por frango empanado. Tomate, bacon e quatro queijos, que são o emmental, o mussarela, o ralado e o molho cheddar. O lanche está sensacional. Percebe que tem um mix de muitos sabores, né? Muito. Ele é muito cremoso, a consistência. Eu, particularmente, fiquei apaixonada. Está bem gostoso.